PKP tá do meu lado direito, GH do meu lado esquerdo, PKP na voz DJ Quando você quiser aperte o play, sorte no raiz Agora que eu entendi que o pessoal tá aqui É, take me ready Batalha não é rolê, batalha não é rolê E o que vocês querem ver? Sangue Batalha não é rolê, batalha não é rolê E o que vai escorrer? Sangue Escorrer da terra, tá ligado? Eu sou rabelão Chego pesado demonstrando improvisação Cê tá ligado? Nessa fita eu sou vilão Não é por nada não, minha mente é meu 3-8-ão Mas assim ó, eu mostro que eu tenho a sapiência Por isso que tá ligado, você vai perder a crença Não é por nada não, você é tão parrão Aqui é central, é minha casa, eu vou expulso ao vacilão É sua casa parceiro, você já tá vendo Sua mente é o 3-8-ão, provou do próprio veneno Cê tá ligado? Reprovisação É o rolê sim que vai comemorar seu enterrão Calma aqui, tem mais dois versos Tá ligado? Que com você, mano, eu não me senso Eu sou meio que estreante na moral Eu sou estreante ciberetano, tomou um pau Cê falou de venda e não, moleque, tá confuso Eu chego mais pesado, tá me vindo parafuso O veneno tá ali, o cara rima pra baralho Você é muito fraco, vai pra casa do... Só que cê perde a esperança Vai pra casa do caralho com um palavrão na frente de criança Só que calma aí, parceiro, que cê sem intriga Arrima bem o GH hoje, te dá umas dicas Não dá dica não, seu ramelão Você que incompletou, você que é mó sem visão Ó, e essa que é a postura Não é por nada não, tá ligado, moleque, cê não tem cultura Não tenho cultura sem visão Só que tá ligado, parça, que eu vou matar esse cuzão Não tenho visão, o verso vai a fim Não tenho visão, não tô vendo um MC que é melhor que mim Primeiro round foi pra conta, tá na mão de vocês Vocês ouviram, vocês decidem Barulho para PKP Barulho para GH 1 a 0 PKP, GH, terminou, GH, volta, DJ Aperta o freio e sorta, filho Chega mais, rapaziada, chega mais, chega mais Vamos lá, rapaz, vamos lá, fecha lá, fecha lá E aí família, a mãozinha pro alto Cadê a mãozinha? 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 Acionou, minha intenção é ruim Desvazia o lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer Eu tô em cima, eu tô aqui 1, 2, pra atirar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer Dizendo ou Mata ele, caralho Esse é o caralho Esse é o caralho Você fala até de primeiro veneno Você cai do ring, se fudeu parceiro O veneno de cobra pra mim é drink Cê tá ligado parceiro? Eu já vou avante Hoje eu não vou tomar veneno Hoje eu vou provar do seu sangue Tá ligado parça? Que você já assalha Tomei um bode do seu sangue Puta de gosto amargo Cê tá ligado parça? Que o freestyle vai assim O gosto é magro O gosto também é de um MC ruim Cê tá se perdendo com seu personagem Eu chego, tá ligado moleque Nós é mandraque É a positivo ramelão Cê quer provar do meu sangue Toma da minha veia, irmão Cê vai ver fluir no hip hop Não tem o que fazer Hoje na batalha Cê vai virar fantoche Eu tô te controlando E eu não passo pano É PKBR, mano Tô espancando esse Espancando esse Você tá travando GH que chega no brin Já tá te amassando Você é quebrada Mas você só fala bosta Que papo esse de controlar Os parceiros pelas costas Eu tô na sua frente, irmão Tá ligado como já falei Cê não transmite a visão Tô na sua frente Te controlo Eu tô na sua mente Tá ligado E é lá, mano Que eu te saboto Só que as suas rimas Que tá sendo pior Vou virar de costas Ver se eu acho algum MC melhor Porque tá ligado Que eu já segui improvisando Tem um MC na minha frente Mas bom, ele não tá rimando Não tô rimando, não Presta atenção Enquanto eu vou falando Eu te demonstro que é visão Eu tenho proceder Sete anos de batalha Não tem o que fazer Cê quer que eu dedo na sua cara Calma, galera Calma Muita hora nessa calma Acabe os dedos Aí, tá na mão de vocês Terceiro 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 Ultima vez que isso vai acontecer Viu, minha rapaziada Os meninos já tirou Parou aí pra já Quem ganhou? Quem escolhe? Ele começa? GH, terceiro round DJ, sorte Obrigado, hein Obrigado É só duas rimas parceiro Não me estresse Não precisa de duas rimas Pra te matar basta só um verso Tá ligado, né parceiro Que você faz meio Não precisa de um verso Se bobear até meio Até meio? Essa que é a proposta Eu chego nessa rima E provo que você é um bosta Cê fala de meio Um verso Então pega a visão É meia rima Pra acabar com a sua improvisação É meia sim Só que eu tô desenvolvendo Meio porque Cê já ouviu falar Que tamanho, né? Documento Cê tá ligado Que parça Que é improvisação Eu até me emocionei Só que eu Fiz algo Quem falou de tamanho Moleque Qualquer tá parado Eu chego aqui pesado Demonstrando que é improvisada Cê tá arrumando Um ataque de onde? Não tem o que fazer Na sua mente Eu provo que eu sou um bonge Sabe por que eu tô arrumando Ataque aqui sim Porque na minha frente Tem um i Vice ruim Tá ligado Parça Que esse aqui É um enredo Porque tá ligado Sexta-feira A terceira tá com medo Não tô com medo não Moleque Essa é a Presta atenção Chego pesado Mostro a improvisação Essa aqui é a parada Eu mostro o qual tem medo Não tenho o que fazer Hoje e outro Tá no veneno Mas ó Vou demonstrar Faz barulho aí então Minha família Esse é o terceiro Ó